Vai achando que você vai dormir primeiro que eu, viu? Três horas da manhã, o bichão começou a comer pão, pai. Mas você comprou queijo? Peito. Mas tem peito peru aqui? Tem peito peru fumado. Cadê? Tá aqui mesmo? Uhum. Então é isso, galera. Vídeo novo se iniciando. Mas aí, vai tomar pré-treme nessa hora? Ah, não, mano. Bora, você não é bom? Só se fosse treinar. Não vou treinar? Mas treino mais cedo, pô. Vou fazer aqui, vai tomar ou não vai? Toma. Cara, o bichão é brabo mesmo, fala. Três da manhã, o bichão toma pré-treme, não. Mano, tem que ser muito brabo mesmo, fala. Mas eu não vou perder essa oportunidade de ver isso não. Porque eu quero dormir, velho. Eu quero dormir. E o bichão é tal brabo que ele falou que vai dormir mesmo tomando pré-treme. Eu vou pôr meia dose pra ter dó de você, tá? Pode pôr. Meia dozinha, só pra ver. Isso é resultado... Poção mágica, pô. Poxa, eu quero dormir, pô. Bora, pô. O bichão é brabo mesmo, pô. Vai comer com pão mesmo. Você colocou três doses aqui, velho. Pô, meia dose, pô. Toma, mano. Parece que suco, mano. É bom. Preto é bom. Minha proteção, velho. Achei alguma coisa. E mesmo você tomando isso, você fala que vai dormir? Já vou dormir, mano. Qual a chance de você dormir hoje, pai? Hoje eu vou dormir sossegado. Meu pai amado. Mano, mas se ele dormir, velho, você é o cara mais brabo que eu vi pra tomar pré-treino, velho. Essa dose aqui já tinha derrubado o cavalo, velho. Então vamos, acompanha aí que eu quero ver se ele vai dormir essa hora, pai. Vamos ver. Vou falar um segredo pra vocês aí. Tem um amigo que ronca, mano. Dei pré-treino pra ele, velho. O bichão. Não roncou. Ele viu. Aquelas, mas... Não roncou não, velho. É meio-dia, né? Ele continua acordando cedo. Pré-treino, bateu, acordou meio-dia. Tamo aí no sentido Portugal, voltando, né? Queria agradecer a todo mundo que acompanha essa viagem aí, tanto no Insta, nos Stories, quanto aí no canal, né? Tamo aí no sentido Portugal, fazer o check-out e partiu. E esse champanhe aqui, pai, é bom? Bom pra caramba. É fabricado em Paris? Paris. Isso é top, mano. Fabricado em Salmão. Então vou me despedir de Paris, no aeroporto de Paris, estourando o champanhe. Comprei uns perfumes aqui, esses perfumes só vendem no aeroporto. Legal pra caralho, esse negócio desse. Só que é pequenininho, né? Só pra viajar. Eu viajo muito, viagem nacional, né? Então dá pra levar na mochilinha aqui, pequenininha, né, velho? Então, agora estou num champanhezinho aqui. Oi, pai. Tá gravando. Já estourou algum champanhe no aeroporto? Nunca. No aeroporto, não. É isso aí, galera. Agradecer a todo mundo que tá junto aí, né? Uma nova trajetória vai iniciar agora, competição, né? Então vamos me privar de tudo, né? Que nem diz o... O sítio de movimento motivacional que eu assisto, né? Pra você chegar onde você quer, você tem que se privar, né? Você não vai passar no concurso público fazendo coisas que não é referente ao concurso público. Então isso aqui não é referente à competição, né? Então, mas dia 24 de julho, dia 1 de agosto, vamos iniciar a preparação. Então, porra, velho. Vai dar ruim, velho. Pra onde foi? Da cabeça da menina. Ero mesmo? Puta, caiu no cara ali, velho. Não, foi pra ali, ó. Caiu ali, velho. Acho que caiu ali. Não, não, foi ali, caiu ali. Foi ali mesmo? É. Então, brinde pra nós aí, fazer tintinho aí. Porra, viu? Ele cai só um bom. É bom isso aqui mesmo? Você tá... É ótimo, porra. É bom, um brinquezão aí, ó. É nóis. Desculpante. E assim, ambito espécie de Paris, né? Mais uma viagem aí. Daqui a dois dias tô indo embora pro Brasil também, né? Tô indo pra Portugal novamente. Caraca, calor aqui sem ar-condicionado, velho. Pousei em Portugal já, né? Descansei um pouquinho, arrumei minhas coisas, só tenho carnavelão. Tô indo treinar aqui em Portugal. Vou treinar uma academia diferente hoje, academia fitness, uma rede de academias aqui de Portugal. Tipo a Smart Fit da vida, né? Mas é diferente, tem que treinar com a toalhinha, blá, 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 blá. Na realidade, a maioria das academias daqui de Portugal tem que treinar com a toalhinha, né? Com a toalha, né? Então tô indo treinar, pedi o berzão, não sei se dá pra ir a pé. E parte o treino, mano. Eu posso não estar de dieta, né? Mas estamos treinando. Todos os dias aí teve treino, né? Pra você ver que a dieta tem influência muito grande na sua evolução física, né? Então não adianta ficar só no treino e esquecer da dieta igual o Toguro. Não esquecer da dieta. Só não estou de dieta, né? Então não vejo a hora de pousar no Brasil. No mesmo dia que eu pousar, vou tirar aquela soneca na minha cama. Vou acordar, né? E vou meter aquele treinozão pesadelo. Aqui na academia, a academia é mó morta, né? Tipo assim, não tem... Às vezes eu reclamo. A academia tá cheia, né? Mas às vezes eu desmotivo esse treino na academia vazia, né? Tipo, não tem gente gritando. Pessoas zoando uma falando com a outra. A galera tá mais focada no... A galera trabalha pra caramba aqui, né? Tem mais tempo só de vir aqui treinar, né? Opa, caiu. E ficar de boa, né, velho? Então estamos treinando aí. O lazanento mais rápido. Hoje é meu último dia aqui em Portugal, né? Essa viagem, literalmente, eu vim pra trabalhar. Acredito eu que eu vim pra descansar, mas acabei trabalhando. Não fui pra nenhum ponto turístico aqui em Portugal, né? A única viagem que eu curti, entre aspas, foi Paris. Mas Paris também era academia, hotel, hotel, torriê. E fui um ou outro ponto turístico, né? Então tô indo agora ali em Belém. Hoje é meu último dia. Aqui em Portugal, Belém. Comi um pastel de Belém, né? E hoje eu marquei um encontro com a galera de Portugal, né? A galera que segue a gente aí. Tem uma grande galera que é portuguesa, velho. Porque nem o que parece, é o mesmo idioma. E a galera se inspira na gente. Então tô indo lá em Belém, comi um pastelzinho. Já volto, vou pra academia. Depois eu vou pro encontro. Olha a visão da fila. Tá lotado, velho. Caralho, qual a chance, irmão? Pastéis de Belém. Na fila, velho. Caralho, qual a chance, velho? O único ponto turístico que eu venho comer. Tá lotado, velho. Tensão. Não saí nenhuma vez aqui em Portugal. E na venha, tá lotado. Esse monumento aqui, velho, o tamanho. Desculpa, eu tô com fome, velho. Legal pra caralho. Tô numa igreja aqui, galera, em Portugal. Do lado do... Passéis de Belém, aqui é o túmulo do Vasco da Gama, velho. Navegador português que estabeleceu a ligação entre o mar de Portugal, entre Portugal e Índia. 1497.15. Fixando uma nova rota comercial que daria aos portugueses do domínio do Oceano Índico durante mais de um século. Túmulo. A igreja. Primeiro e acho que o único ponto turístico aí que eu tô conhecendo. É Portugal, velho. Correria. Tá em reforma, né? Mano, eu ia até comer aqui, esperar um pouco, né, cara? Muita fila, velho. Essa fila aqui vai demorar quanto, mano? Sim, ó. Quantinho, você tem rala. Nossa, mano. Olha a fila, velho. Só pra comer um pastel. Ah, que é tão bom assim, velho. Olha o tamanho da fila, velho. A chance de eu ficar aqui, mano. Porra, pastéis de Belém, tem que fazer um marketing aí pra ser atendido rápido, né? Não adianta você ter o melhor pastel do mundo e faz a galera esperar igual louco aí, ó. Olha a visão. Puta, tem que comer sentado, nossa. Que demora que vai dar isso aqui, velho. Olha isso. Caramba, mano. Tô com a fila ali no pastel, velho. De Belém, vamos no frango mesmo, carroz, batata, saladinha, uns deus e uma água, né? Vai ser refeição pré-treino. Pô, mas jogou frango pra caralho aqui, velho. Galera, chegamos aqui no Vota, mano. Olha aí, liberado pra nós aí o rapaziada. Caralho, cadê o shape? Meteu o shape. O rapaziada aí, por julgar, aí colou, limpeza. E aí? E aí? E aí? Tá com nós, votado? Tá com nós. Vai não. Caralho, votou, velho. Boa. Só comendo, bom, respeito, por exemplo, isso aí não vale, rapaz. Isso aí só tá... Não, precisa aí mandar pra cá, pô. Abri as lojas pra cá. Pô, rapaz, tá difícil. Tem a Europa, tá ligado? Só fila, só usar a marca. Tamo junto. Só batalha aqui, velho. Atatu, Atatu, segue o plano, hein? Cadê o Atatu, pô? Só é brisa, pô? Eu vi você, né? Nós tiramos juntos, pô. Colei no... Servido aí? Não, tô de época. Doeu aí de boa, pô? Não, de boa, pô. Buxaria, eu quero um dedo. E aí, pô, serve o exército, serve o exército. Eu estou vir ali no Regimento, Regimento de Operações Especiais em Lamego. O meu nome é 03831220. Isso já virou no comando. Sabe de claro, né, pô? Tem de saber. Estamos ali a servir. Acaba juntos. Temos de seguir os nossos sonhos. Ter a motivação. O Toulgura ajudou muito. Se todos tiverem a motivação certa, todos chegam longe. Todos concluíram os seus objetivos. Temos de acreditar e lutar até o fim. E ter o que me desejou de nossas vidas, mano. Minha reta, não é, pô? Minha reta. Sempre, lutar, ficar mais forte. Ainda estou a servir. E agora, de Lamego, operações especiais, mano. Ele me diz um bagulho agora. Qual foi o fuzil lá que tu já deu, mano? Usamos o G3. O G3 no tempo do ultramar ainda. Derruba, se pegar, derruba. Um buraquinho aqui, assim, aí na frente. Nas costas, nas costas fica um buracão do tamanho daquela porta, mano. Todos morrem. O fogo está proibido agora. Vão trazer umas armas novas. E dá para derrubar umas pipas do morro, não dá? Mano, umas pipas do morro. Manda um parido abaixo, mano. Como é o nome da arma, eu vou pesquisar lá. Como é o nome? G3, G3. G3, G3, G3. G3, 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 G3. G3, 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 G3. G3, 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 G3. E é proibido aqui, por quê? Não, eles vão proibir agora. Por quê? Fudido também? Porque os comandos levam para a República Centro-Africana as missões. Pá, os comandos levam, dão um tiro, matam os talibãs, rebentam-nos todos. O calibre é muito alto. Os exércitos do mundo têm permissão para usar essa... Mas o tiro da fronte, quando você for. Mano, eu a primeira vez, a minha primeira vez onde eu bloquei o ombro a disparar, tive uma alistação, mano, eu quase morri logo da primeira tiro. Mano, o tiro, tem um tiro em 72, mano. É, 7.2, 5.5, qual é o Calibre? 62, 7.62. Ai, o bichão tem o agulhodeiro, é tipo Wolverine, velho. 7.62, mano. Aqui, mano, temos da Cri e tal, tá com os nossos lindos. Quase façam que você vê lá, meus irmãos lá. Obrigado, mano. E tinha internet lá no quartel, pai? Claro. É o universo, tem. Se tem internet na cadeia no Brasil, tem no quartel também. Dá para usar o celular de boa? Dá, dá de boa. E tem alguns bagulhados nesses que não dá para usar, não, pô. É para nossa família, temos sempre um tempinho. Despedibiliza a internet, fica lenta, claro, é o botão inteiro. Que nem jogador de futebol, tá ligado? Tem que ficar em concentração, tá ligado? Temos ali sempre um finzinho ali à noite, no fim do dia. Damos um tempinho para falar com a família, falar com as pessoas com quem amamos. Temos ali o nosso tempo para distrair, porque se não, também. Então, se não, vamos nos ajudar. Não é solidão, pai, da solidão também. Não é solidão. Lá a camaradagem carrega-nos longe. Eu, de um que eu, não consigo carregar a minha arma, no paralho, eu estava lá a carregar a arma por mim, para eu conseguir construir a minha fruta, mantém. Vai, pai. Que visão, que visão. Porra, está tendo churrasco aí, pai. É aí, ó. Churrasco. Churrasco, pô. Os caras aí estão... Caralho, né, mano? Não para de comer, pai. Não é para ficar como tu, grande, aí, cara. Só com grande aí, galera. Acabei de ganhar camisa aqui, ó. 9,90 prevalece português aí, pai. Está com nós, pai. Está com nós ou não tem? Está com algum processo a gente toda aqui. Não, até acabou. A galera está indo embora, vai dar 10 horas já. Vamos só com o Sol do Zero a vender DVD. Porra, senão. Estamos juntos, hein. Vamos ir para o rolê com ela. É humildo. Está aqui, cara. É nós, estamos juntos. Está aí, pô. Está tendo bomba na Europa, né, pai? Está voltando a bomba na Europa. Está tomando, não? Um pouquinho. Achou o fornecedor bom, já? Mais ou menos. Não, veio pelo shape, né? Está bom? Deu uma caída, deu uma caída, deu uma caída. Do que você estava, pai. Deu uma caída. Mas do que você estava, você estava mais seco, né, velho? É, mas estou mais pesado também. 100 quilos. 100 quilos. Os caras rastam, né, velho? 100 quilos seco. 100 quilos seco, pô. É, mais ou menos. Está seco, deixa eu ver. Só pelo. Genética, velho. Começou errado. Só pelo amor, né? Deixa eu fazer o meu marketing. Pode fazer o meu marketing? Faz aí, pô. Então, gurizada, segue lá no Instagram. E procura no YouTube, gurizada, que eu tenho canal lá. Mas você está fazendo o que em Portugal, aqui? Estou estudando, educação física. Que curso? Curso técnico. Técnico especialista em exercício físico. Pode dar personal? Posso ser personal. Quantos anos? Hã? Quantos anos passei? É um ano. Um ano você já é coach aqui? Um ano já é coach. Toda a Europa. Cara, você vai acreditar num cara que estudou um ano aí, pô? Pô, eu não acredito em mim, mas acredito no shape, pô. Cara, mostra aí. Mostra aí. Hã? Você não acredita em mim, acredita no shape, hein? Respeita a minha história, caralho. Ah, tá aí, ó. O que está no shape? Pô, não está no shape, né, cara? O que você acha do menino emocionado de shape aí, todo mundo vendo? Está shapeado ou não está? Está shapeado. Vamos no Vizique. Será que dá para ir no Vizique? Mas dá para competir aqui, pô. Eu estava me preparando para a Olympia, só que aqui é muita grana para subir. Porra, muito caralho. E aí, está shapeado ou não está? Porra. Vamos no round. E agora, fazer... Não, mas tem perna. Está tendo perna também. Tem perna. Está bem escuro aqui, galera. Mas tá tendo. Está tendo, está tendo. É isso aí, galera. Compa, é nosso parceiro aí de Porto Alegre. Já gravei com ele para a Amy. Já encontrei o Toguro de outros eventos aí. Outros, outros. Outros história, né? Mano, bota para caralho. É nóis, pai. Estamos juntos aí. É nóis. Vai botar o shape, pai? Vou botar o shape. Qual shape? Quantos quilos? Estou com 170 quilos. Vou voltar com 140, 150 quilos seco, tá ligado? Será? E aí, pai? Vem botar o shape como, velho? Vou botar daquele modelo. Nós vai crescer. Nós vai ficar maior do que tu, mano. Nós já estamos, mas nós vai ficar... Se ele botar o shape, velho, o que você faz? Bota 120 na tua casa aqui. Você está louco? Ele botar o quê? Ele botar o shape, bota 120, velho. Gostou do shape dele? Hã? Oh, oh, oh. E o shape dele, gostou? Hã? Gostou do shape dele? O shape? O shape? O shape? O shape? O shape? É uma pegada, é uma pegada. É uma pegada. É uma chuta. É ae, pai? É. Fiquem sabendo aí que você é filho do Alex dos Anjos? Não, pai. A genética está lá. Agora o resto já não... Caraca, o Alex vem fazendo o quê? Curilo aí na Europa, pai. O Alex andou por aqui fugindo, velho. Sei não, hein, pai. Tem que crescer mais um pouquinho, mano. Você está grande também. Mas nós vamos botar também. Vamos na aposta aí, pô. 500 euros aí, quem vota o shape? Vamos botar o shape? Pai, é 500 euros, pai. Vamos botar o shape aqui. Já tem o bolso do canal, velho. Vou lá acompanhar. Vai. Você mora onde? Moro em Loures, Catujal. E você, pai? Eu sou a de aqui, de onde velho, velho? É, onde? Só a de Game Pass, velho? É, já enceram o projeto aí, pai. É a linha, mano. 500 euros aí, quem perdeu? Ah, pai, vou lá acompanhar, velho. É a posse. Nós vai crescer, mano. Qual a chance, pai? Qual a chance? Qual a chance de falhar, velho? Zero? Zero, mano. Que coisa? Não vai falhar, não. Aqui não é falha, não, velho. Não vai falhar, não. Até morrer. 140 quilos? 140 quilos, seco. Pai, só depende de você, velho. Só depende de nós. Caralho, mano, dói. Faz duas semanas, né? Rapaziada do Brasil aí, tá até que xijota aí, pai. Só sobre a briga. Quantos quilômetros aí, pai? Quantos quilômetros, não? Quantos quilômetros? É a mesma coisa do Brasil, ela? 12, 12 km. Não, ela é a mesma coisa, a potência toda? Sim, é a mesma coisa. Tô vendo, tá no final do Brasil. Faltou só o cano aqui. Pode só o cano? Pode. Celo... Lógico que pode, pô. Alguém tem o português aí que manja de lei, pai? Pode aqui só o cano? Acho que não, hein? Nada aqui, você não pode dar um peito que a polícia prende o cedo. Só o cano aqui. Poder modificar pode, mas tem que pegar o especificado. Espeção B. Espeção B. Não tem de comida na insuí, mano. Oito horas da manhã. Fiquei até agora jogando baralho aí com a galera da Rota 94. É o terceiro, tá montando outro restaurante. É o tamanho, filha, assim. Pier 94, né? Acabou jogando até agora, velho. Meu voo é daqui a pouco. Eu nem vou dormir, velho. Vou treinar, né? Correria. Pier 94 aí, rapaziada, de Portugal. Fico feliz aí, mano. De sempre ter um contato nos Estados Unidos, Portugal. Logo menos dá pra... Se eu quero mudar de país, não sei, velho. Tem planos. O futuro é muito certo, meu futuro, velho. Graças a Deus eu tô formado em educação física, né? Vamos ver o que nós faz aí. Galera, no sentido Brasil aí, né? Cheguei bem cedo, mano. Nem dormi direito uma hora da tarde. Meu voo é às cinco. Pelo menos eu não atraso, não perco o voo. Parece que dá pra fazer check-in você mesmo. Só despacha sua mala, né? Diferentão aqui da TAP. Onde está é pra airport, ó. Acho que dá até pra fazer ali, velho. Aquele check-in, não sei, no A2, né? Ali já não piro muito em roupa de marca, tá ligado? Eu só gosto mais dos meus tênis, né? Mas eu coloquei no pé, Gortino. Sou os caras que pegam, tipo, entra no tênis da Gucci e pega aqueles de mil euros, né? Sou o cara que entra e pega o que eu gosto, né, mano? Mas tem parceiro meu, Aguinaldo. O bichão gosta dos Rolex, velho. Eu não curto muito relógio, não. Meu relógio, eu só uso o meu relógio bruxo. Esse é o relógio bruxaria aí. Tamo indo. Vou pra aquela salinha nossa lá, que ajuda a nós a descansar, né? Vamos ver se o nosso cartão dá acesso. Vamos procurar a salinha. Descansar e adiantar vídeo. Dá acesso a salinha, tá ligado? Isso aqui tudo é de graça, gratuito, ó. Tudo de graça. Martini, os caras que bebem, velho, ó. Meu pai aqui ia ficar feliz, ó. Martini, Campari. Tudo gratuito, ó. Só pra encher a lata, cerveja, água, blá, blá, blá. Às vezes a água ali é 5 euros, né? Você vem aqui, passa seu cartão e tá tudo liberado aí. Não paga nada. Vem devagar em relação à comida, hein, velho. O Brasil é mais foda, mais completa. Croquete. Só tem isso, velho. Salgadinho da Ruffles, pão. Pão faltando ainda, velho. Pelo menos no Brasil tem uma máquina que aquece o pão, velho. A Hebril já tá tendo aí, ó, pros caras. Cerveja, água. Acho que tem até croissant, velho. Tô finalizando o vídeo pra vocês dentro do aeroporto, né? Essa viagem minha, acabei não curtindo quase nada. Foi meramente a trabalho, né? Totalmente para a Enfes aí, a Growth Supplements que tá junto com a gente. Queria agradecer a oportunidade, né? De tá aqui, né? E produzir esse conteúdo legal pra vocês. Tanto no meu canal, quanto no canal deles, né? Tô esperando o voo. São 10 horas até o Brasil, né? E vou catalogar isso pra vocês no canal, né? Nosso diário aí ao vivo, né? Que é nosso canal no YouTube. Queria agradecer a todo mundo que tá junto. Fideliza no like aí, Fê. Fideliza no compartilhamento, no comentário. Bora bugar, né? Vou iniciar agora a minha preparação. Pousando. Vou dar aquela dormida na minha caminha. Vou acordar, fazer aquele cardio de jejum. E já vou, vamos meter dieta, mano. Pra iniciar, ó. Agosto, arregaçando, chicoteando no olho.